Rodrigo Viajo quando ela rebola, dando sentada nervosa, quicando em cima de mim Tô estigando o movimento que o pai tá enlouquecendo e não tem como resistir Garotinho, ô! Viajo quando ela rebola, dando sentada nervosa, quicando em cima de mim Tá estigando o movimento que o pai tá enlouquecendo e não tem como resistir Para de pagar e superar Sei que você gosta de mim ainda, eu tô aqui pra tu dar uma sentada Vem, se desculpia E sempre trava, sempre trava, sempre trava, é uma rajada E sempre trava, sempre trava, é uma rajada Bem gostoso E sempre trava, sempre trava, sempre trava, é uma rajada E sempre trava, sempre trava, sempre trava, é uma rajada E sempre trava, é uma rajada Tô estigando o movimento que o pai tá enlouquecendo e não tem como resistir Garotinho, ô! Viajo quando ela rebola, dando sentada nervosa, quicando em cima de mim Tô estigando o movimento que o pai tá enlouquecendo e não tem como resistir Para de pagar e superar Sei que você gosta de mim ainda, eu tô aqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpia E sempre trava, sempre trava, sempre trava, é uma rajada E sempre trava, sempre trava, sempre trava, é uma rajada E sempre trava, jogada E não enganasse, mãe O que é que eu amo?